Música Olá, o Jornal da Câmara já está começando. Requerimento do vereador Silvano Júnior do PV pede a revitalização da Praça Pio XII, localizada no Jardim Santa Rosália. O local é bastante utilizado pelos moradores e precisa de melhorias na iluminação, nos bancos e principalmente no antigo Coreto. Estou pedindo a revitalização sim, tenho conversando com o pessoal ali do bairro também, os bancos estão quebrados, a iluminação precária. O Coreto que é antigo, acho que tem uns 50, 60 anos, aquela praça acho que deve ter uns 70. Preciso pegar a história da praça, mas estou pedindo sim, vou falar com o Fábio, com o secretário da SERP, com o Henrique e com a Bárbara. Tomara, tomara que dê tudo certo lá. Entrar em contato com o vereador Silvano Júnior é pelo telefone 3238 1131 ou pelo e-mail silvanojr.com.br Câmara debate a lei orçamentária anual para 2019 e o vereador Rafael Militão, do MDB, conta sobre as emendas que vai destinar para a região da Zona Norte. Agora tem a LOA, que é a lei orçamentária anual de 2019. Estamos apresentando aí uma grande parte para a saúde, principalmente para a Santa Casa, mas sem esquecer, por exemplo, da UBS do Parque São Bento, que hoje infelizmente está precisando de ajuda também. Nessa LOA, nessa lei orçamentária, nesse orçamento, estamos designando emenda também para o asfalto do Parque São Bento, que eu convido você que está nos assistindo a ir ver como está o asfalto do Parque São Bento, daquela parte nova, que a turma chama de parte nova popularmente, né? E ver como ali está precisando de um reparo. Então, essas emendas vêm ao encontro da população, que realmente precisa e, se Deus quiser, agora em 2019 vai ter muitas melhorias e benfeitorias para a cidade de Sorocaba, mais especificamente ali para a região da Zona Norte e Parque São Bento. Não esquecemos da segurança, não esquecemos do transporte, não esquecemos da saúde e todos os quesitos que aí Sorocaba está precisando. Vamos esperar agora que venha 2019 com muita esperança e muitas benfeitorias aí para a Sorocaba. O vereador Vitão do Cachorrão, do MDB, apresenta projeto de lei que obriga a prefeitura a contratar profissionais na área da saúde. Ele afirma que faltam médicos, dentistas, enfermeiros e auxiliares para atender a demanda de pacientes do município. O último faz 10 anos atrás. A nossa população tinha 500, 550 mil habitantes. Hoje já se passam mais de 750 mil habitantes. E eu tenho um exemplo aqui, como fiscalizador, estive andando nas UBS, nas UPH, nos PAs. Na Vila Santana se aposentou sete profissionais, entre médicos e enfermeiros. E não recolocaram nenhum. No Laranjeiras, onde um grupo de profissionais atende 40 mil pessoas ao mês, vai se aposentar 5 agora no começo do ano. E na Vila Angélica, com o mesmo número de profissionais, atende de 10 a 12 mil pessoas. E no Laranjeiras, 40 mil. E agora vai se aposentar. Veja bem, vai se aposentar 5. Então tem muita gente se aposentando. Eu fiz esse projeto de lei, obrigando o prefeito a contratar médicos, enfermeiros, auxiliares e dentistas também, nas UBSs. Não dá mais para ficar empurrando com a barriga. Saúde, em primeiro lugar, é promessa de campanha. Tem que voltar o atendimento ali, adulto na Zona Oeste. Tira algum outro projeto da cidade. O importante é a vida. E saúde mexe com a vida. Deixa o BRT para depois. Vou ser até polêmico aqui de falar isso, mas tem que cuidar das vidas. Contratar mais médicos, mais enfermeiros. Os médicos têm que estar lá no horário, têm que estar na sua sala atendendo, mas está se aposentando e não está recolocando. Então esse projeto de lei é para os PAs, para os UBSs, para a contratação de dentista, enfermeiro, auxiliar e médicos. Porque a nossa cidade não suporta mais a pessoa ficar ardendo de febre, ficar 6 horas lá numa fila para ser atendido. Esperar 6 meses para o exame, esperar 1 ano para a cirurgia. Por quê? Porque está faltando profissional. Então a gente pede aqui nesse projeto de lei que obrigue o prefeito a contratar médicos, auxiliares, dentista e enfermeiro. Porque a nossa saúde está morta, está na UTI. Já a vereadora Yara Bernardi, do PT, cobra da prefeitura a contratação de servidores para a área da educação. Ela destaca que a rede municipal possui 150 salas de aula sem professores efetivos. E lembra que a justiça determinou a convocação de profissionais concursados. Nós temos aqui cobrado todas as sessões, eu procuro falar desse tema, porque nós temos acho que mais de 150 salas de aula em Sorocaba sem professores. Assim como falta para um funcionário público, não há reposição do funcionalismo daqueles que se aposentam na área da saúde, em todas as áreas. A educação é preemente. Nós temos aí concursados esperando o concurso, mais de 150 salas de aula, que me desmenta a prefeitura, se o número é maior, pode ser até maior, só com professores eventuais. E esses professores podem ficar 15 dias e têm que mudar. A diretora da escola vive num drama, nem os computadores da NASA conseguem fazer engenharia para que aquele professor não se repita, para que não se crie vínculo. É isso que a prefeitura quer. Não contrata os professores. Tivemos manifestação, cobrança, porque temos uma ordem judicial agora, de que a prefeitura cumpra e chame os concursados para as salas de aula. Tivemos manifestações aqui na Câmara pedindo isso. Que se cumpra a ordem judicial, que se chame os professores concursados e que as crianças têm professores efetivos na sala de aula. Em todo esse ano de 2018, que as crianças ficaram com professores eventuais, principalmente na área da alfabetização. No período da alfabetização, que precisa do vínculo com o professor, ele que vai alfabetizar, conhecer os problemas das crianças, as individualidades com cada criança. E esse vínculo não existe com o professor que muda a cada 15 dias. São professores que estão dando aulas, são professores formados, mas não conseguem criar vínculo com o aluno ou com a sala de aula. O Jornal da Câmara vai para um rápido intervalo. Nós voltamos já já. Música 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 O vereador engenheiro Martinez do PSDB solicita melhorias na chácara do idoso, localizada na Vila Progresso. Além de reforma no imóvel, o parlamentar pede também mais profissionais para atender os frequentadores do local. Sim, na verdade o prédio está com a estrutura bastante danificada, com goteiras, rachaduras, enfim, nós precisamos recuperar aquele prédio. E também solicitando para que os cursos aconteçam regularmente, né? Hoje são pessoas que fazem voluntariamente, que dão curso lá. Nós precisamos contratar algumas pessoas para que a ginástica laboral, algumas outras coisas ocorram dentro da chácara, principalmente pintura, dança, enfim. Todo aquele tipo de crochê, tricô, todo aquele tipo em que as pessoas com mais idade gostam de fazer e frequentar aquele local. Foi uma conquista para a cidade de Sorocaba, nós não podemos deixar que isso não ocorra mais. Vereador, e está bem complicada a situação lá, parte de cima, telhado. Tá, porque ninguém consegue ficar dentro da casa, né, pelo número de goteiras e vai danificando. É uma casa de madeira que precisa ser restaurada. Prefeitura não tem cumprido a lei que determina a divulgação do cronograma de obras no município. Quem afirma é o vereador Péricles Regis, do MDB, que pede explicações ao executivo. 11.573, ela obriga a prefeitura a mostrar nas redes sociais, no site, no jornal do município, quando vão acontecer as obras em Sorocaba. Não é só obra, é poda de árvore, é corta-mato, é tapa-buraco, é uma lombada que for fazer, tudo. Por quê? Tudo isso, todos esses processos, eles devem ter uma organização da prefeitura. Eles têm que ter para acontecer. Isso é como se fosse na casa da gente a gente gerir, né, a casa da gente. O que eu peço é que dê publicidade a esses processos. Para a população que faz esses pedidos da prefeitura, poder saber. Ó, mês que vem vai acontecer uma obra aqui perto de casa, vai chegar a resposta que eu tanto procuro. Dando transparência, as pessoas conseguem ter uma data, uma previsão de quando os seus pedidos acontecerão e impede que vereadores, vereadoras, qualquer agente público possa intervir no meio da prefeitura para passar as coisas na frente. Sabe, infelizmente, ainda acontece. Alguns podem ser favorecidos com alguns processos por serem, de alguma maneira, mais próximos ao governo. Então, a gente não quer que isso aconteça. Isso é errado, isso é errado. Isso é crime, isso é crime. Todo mundo tem que receber o mesmo atendimento. O pessoal costuma dizer que existe lei para inglês ver. Comigo isso não acontece. Se não for cumprida, eu já estou dando um prazo. Eles vão ter mais 30 dias para me responder o que vai acontecer. Se não for cumprida, eu vou entrar no Ministério Público para que seja, de fato, cumprida. O vereador Luiz Santos, do PROS, pede melhorias no acesso ao novo hospital regional de Sorocaba. O parlamentar conta que enviou requerimentos com solicitações para os governos municipal e estadual. Nós estamos reivindicando da administração pública, tanto municipal quanto estadual, que melhorias para em todo o entorno do hospital, do novo hospital regional, ali próximo a Raposo Tavares, incluindo passarela para a Travessia da Raposo Tavares, ônibus que chegue até o novo hospital, saindo aqui do centro da cidade, placas de identificação, o acesso da pista central para o contorno, sentido interior, que dá acesso ao hospital, que hoje tem gerado uma série de problemas para quem tenta chegar até ali. E tudo isso visando, obviamente, ao melhor atendimento, melhor facilitação de acesso e, obviamente, a prevenção de risco. Imagina, se a pessoa estiver em situação de emergência e, de repente, errar o acesso, tiver que viajar mais seis quilômetros para frente e seis para trás, são doze quilômetros a mais que ele vai ter que percorrer, só porque não há uma placa informando ou não há uma alça de acesso, ou também o risco dos funcionários do hospital que têm que atravessar ali, na pista de rolamento da própria Rodovia Raposo Tavares. Então, todas essas reivindicações estão sendo solicitadas, tanto no âmbito municipal quanto no estadual, para a melhoria da qualidade de acesso para o novo hospital em nossa cidade. Câmara instaura a Comissão Especial de Investigação para apurar as recentes ocorrências no PA das Laranjeiras. A Unidade de Saúde ganhou destaque por conta da ocorrência em que um guarda municipal utilizou arma de choque para conter uma paciente que reclamava da demora no atendimento. O vereador Hudson Pessini, do MDB, explica qual será o trabalho da comissão. Nós já temos uma CPI atuando na área da saúde, que é a CPI da Cias Global, a CPI das Tendas, como está conhecida. E a CPI continua os trabalhos dela normalmente. Nós judicializamos alguns pedidos de documentos, agora a empresa se negou a enviar para a nossa CPI. Agora nós abrimos hoje aqui uma CI, uma Comissão Especial de Investigação, que ela existe para apurar um fato específico, para dar resposta à sociedade. A população se viu indignada e começa aquele processo onde todo mundo se torna juiz. As pessoas começam a entrar no machismo e contradições da denunciante com o próprio poder público municipal. E nosso papel aqui hoje, como legislador, é investigar, passar a resposta para a sociedade da verdade. Existem médicos hoje no PA do Laranjeiras, o atendimento lá de fato em 15 minutos. Aquela mulher que estava lá, a dona Célia, a dona Célia apurou que não existiam médicos no local. Onde estavam esses médicos, o que eles estavam fazendo. Vamos pegar os prontuários. Só que não vamos analisar só esse dia. Vamos aproveitar que implantamos uma CI e vamos analisar todo mês, para a gente saber a frequência desses médicos, se eles estão atendendo de fato, qual é o tempo de atendimento. E também, paralelamente, que vai ao mesmo caso, se houve algum excesso por parte da munícipe ou por parte da guarda municipal, que, na verdade, ficou constatado em vídeo, que até eles feriram ali com uma arma de choque, prejudicando aí, obviamente, até podendo prejudicar até a saúde dessa pessoa. Nós estamos previamente combinados, vamos decidir isso conjuntamente, mas eu fico como presidente, o vereador Péricles como relator e o vereador Renan como membro. E tem os outros demais membros que a gente está aí, passamos hoje aqui publicamente, para outros vereadores que quiserem participar, são muito bem-vindos. Na verdade, o choque que deram nessa munícipe, a gente vai devolver como resposta um choque de gestão, que é isso que a prefeitura está precisando. Um choque de gestão na saúde pública de Sorocaba, que vem a cada dia demonstrando sinais de não efetividade no serviço. O vereador Fernando Dini, do MDB, fala sobre o projeto de lei que trata de auxílio aluguel para mulheres vítimas de violência doméstica. Ele também destaca a proposta que proíbe a utilização de canudos plásticos em estabelecimentos comerciais de Sorocaba. Nós precisamos criar cada vez mais o empoderamento da mulher, a rede de proteção da mulher, o empoderamento da mulher, que ainda é vítima de violência doméstica. Logicamente que só terá direito a esse benefício, o auxílio aluguel, aquelas mulheres que se enquadram na lei Maria da Penha. Então, estamos aí propondo que a prefeitura faça o pagamento por seis meses de aluguel no valor de até R$ 700,00, prorrogável uma única vez por mais seis meses. E isso eu tenho certeza que irá levar a essas mulheres, não as mulheres vítimas de violência, mas as famílias vítimas de violência, a mulher e os filhos, para que ela possa ter esse empoderamento, e mais, para que ela possa ter essa proteção, essa dignidade e o alcance e a moradia. Muitas mulheres hoje deixam de fazer a denúncia dos seus maridos porque elas não têm condições financeiras e não sabem como tratar a sua família depois que o marido for preso, depois da denúncia. Então, estamos atentos para que essa rede de proteção, as mulheres vítimas de violência doméstica, elas cresçam cada vez mais. Foi sancionado o seu projeto de lei que diz respeito aos canudos plásticos. É uma grande iniciativa referente ao meio ambiente aqui. Exatamente. Também tenho certeza que isso demonstra, concretiza, a publicação da lei concretiza que o Legislativo, os vereadores, a Câmara de Vereadores de Sorocaba está na mesma sintonia que a população. E isso mostra que Sorocaba é, mais uma vez, expoente no Brasil em relação à preservação do meio ambiente e à preservação do nosso ecossistema. A partir de agosto de 2019, essa lei estará em pleno vigor, mas eu tenho a dizer o seguinte, nós estamos cada vez mais atentos e acompanhando o que acontece no nosso comércio. Por exemplo, muitos bares, lanchonetes, restaurantes ou similares já não contêm mais a amostra dos canudos plásticos. Muitos bares, lanchonetes já têm o canudo biodegradável. Então, tenho certeza que a mudança cultural já começou. E tenho que convidar vocês, com mais ideias, com mais sugestões, que participem do nosso mandato. O nosso site é www.fernandodine.com.br e o nosso telefone é 3238 1148. Com a sua ajuda, com certeza, iremos construir uma Sorocaba cada vez melhor. Projeto de lei do vereador Renan Santos, do PCdoB, que determina a prioridade para idosos e deficientes em todos os assentos do transporte público de Sorocaba, recebe críticas nas redes sociais. O parlamentar lamenta a situação, pede mais empatia da população e acredita que o prefeito vai sancionar a proposta. A partir de quando eu fui presidente da CPI do transporte, seis meses pesquisando, estudando, investigando o transporte público municipal, eu recebi várias sugestões de aumentar o número de assentos prioritários nos ônibus. O que eu fiz? Eu fiz um projeto de lei que torna todos os assentos como prioritários, mas não exclusivo. Ou seja, não é só idoso, gestante, pessoas com algum tipo de deficiência que podem sentar. Significa que eles têm prioridade. Porque nós, aqui na Câmara Municipal, procuramos fazer projetos de leis sempre dentro de um equilíbrio social, de tentar ajudar aqueles que mais precisam. E fiquei espantado com a reação nas redes sociais. Pessoas xingando idosos, xingando deficientes, falando que idosos não fazem nada, que não pagam passagem, e ainda assim vão ter prioridade. Olha, os idosos, nas culturas mais desenvolvidas, nos países mais desenvolvidos, os idosos são reverenciados por tudo que fizeram ao longo da sua vida na construção de um país, de um estado e de uma cidade. Então o projeto visa dar esse caráter pedagógico para as pessoas. Infelizmente, se as pessoas já tivessem esse comportamento de ver uma pessoa que precisa se sentar, que tem mais necessidade, de mais conforto, não precisaria da lei. A lei serve exatamente para criar essa cultura, para que as pessoas vão adquirindo respeito ao próximo, educação ao próximo, amor ao próximo, empatia aos problemas do próximo. E nós vamos em frente com esse projeto, espero que o prefeito sancione, e peço que as pessoas tenham mais amor ao próximo, mais empatia. Eu tenho dito que nós temos vivido tempos que é preciso defender o óbvio. Para mim é tão óbvio que deficientes, gestantes, idosos, mães com crianças de colo, precisam ter essa prioridade. O vereador Fausto Pérez, do Podemos, conta que levou o secretário de Educação em escolas da Zona Norte para mostrar os problemas estruturais nos imóveis, além de se comprometer com as melhorias necessárias para as unidades de ensino. O parlamentar afirma que o secretário anunciou a inauguração de uma creche no bairro Santa Marina no próximo ano. Nós temos alguns prédios públicos municipais, principalmente as nossas escolas municipais e também CIs, que estão aí com mais de 10 anos já atendendo a nossa população e muito ainda não tem uma reforma e nem tem uma previsão de reforma. Eu recebi denúncia de munícipes na questão da escola Inês Cesarotti, Rodrigo da Costa, que fica lá no bairro Bom Sucesso, que a escola está com vazamento no telhado, as paredes já estão lá mofadas e sofrerem infiltração de água. Os brinquedos das crianças lá já não contam mais. Está uma vergonha, na verdade, um descaso com a Secretaria da Educação e também com a Prefeitura por não ter mandado até este momento fazer uma vistoria e trazer a melhoria que a escola precisa. Eu fiz um requerimento, encaminhei aqui na casa e depois eu convidei o secretário André Gomes, que é o secretário da Educação, para estar indo comigo lá na escola e ele foi, ele comprovou em loco comigo toda a má estrutura que está lá na escola, a infiltração de água, o vazamento, a quadra só está com uma trave lá na quadra, as paredes estão mofadas, precisa fazer uma área de segurança, porque tem um muro no fundo da escola que dá acesso, após o muro da escola, o fundo tem um enorme matagal e vândalos pulam por esse matagal, invadem a escola e invadem a biblioteca da escola onde já roubaram televisão, já levaram livro, já fizeram baderna na escola Inês Cesarotti, lá no bairro Bom Sucesso. Então estou pedindo também que seja colocado lá um outro gradil para dar mais segurança para a escola que ela não sofra com vandalismo. Então o secretário nos atendeu, esteve lá na escola comigo, mostramos para ele toda a situação também no piso, na parte da recriação das crianças lá da escola e depois ele foi comigo na CEI 84, no Jardim São Guilherme, onde foi feito há poucos dias atrás, um muro de arrimo, foi colocado uma cerca, mas a empresa que fez esse serviço, fez um péssimo serviço, deixou o nivelamento dessa cerca que tem uma canilha de água, deixou fora de nível. Então o que acontece? Está acumulando água ali e nós vamos entrar no verão agora, perigoso essa água limpa que fica ali, virar um criador do mosquito Aedes aegypti, e pegar quem? As nossas crianças. Então pedi para que a empresa vá lá e refaça o serviço que eles fizeram mal feito ali na CEI 84, no Jardim São Guilherme. E também uma boa notícia que o secretário conseguiu me passar. Eu moro no Jardim Santa Marina 1, a nossa região lá em Santa Marina, Paineiras e Santa Lúcia, é um bairro que está completando 30 anos, 30 anos de fundação do nosso bairro e não conta ainda com uma creche. E o secretário, atendendo ao meu requerimento que foi feito o ano passado, me informou, trouxe essa boa notícia para a nossa população ali do Santa Marina, do Paineira, Santa Lúcia, da nossa região, que a partir do ano que vem, a oficina do saber vai ser adaptada para virar uma creche e atender 174 crianças ali da nossa região. Então uma ótima notícia para o nosso bairro, para a nossa comunidade, que está completando agora 30 anos, nesse ano de 2019, e não tinha uma creche, mas a partir do ano que vem, com o trabalho desse vereador, vai conseguir ser beneficiado com uma creche para atender a nossa população ali, da nossa região do Santa Marina e Paineiras. Então eu agradeço a boa atenção que o secretário deu a esse vereador, indo comigo em loco, comprovando essa necessidade nos nossos bairros e agora nós aguardamos que realmente sejam feitas as reformas necessárias para que a comunidade, principalmente os alunos, estejam bem lá na escola, com uma escola adequada para receber todos os dias. Então eu fico aqui o nosso agradecimento ao secretário. E se você tiver alguma reivindicação para fazer, pode entrar direto em contato comigo através do telefone do meu gabinete, que é o 32 38 11 38, ou direto no meu WhatsApp, que é o 997 28 30 71. Vereador Fausto Pérez. O projeto de lei que isenta de IPTU as moradias de conjuntos habitacionais populares em Sorocaba é aprovado pela Câmara. O autor da proposta é o presidente do Legislativo, o vereador Rodrigo Manga, do DEM, que comemora a decisão unânime dos parlamentares. Eu estou muito feliz porque a Câmara hoje fez mais uma vez o seu papel de fazer valer algo que já é de direito da população. A população que mora em conjuntos habitacionais na cidade de Sorocaba, já através de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, tem o direito da isenção do IPTU. Porém, isso não estava acontecendo em Sorocaba, pois eles até receberam o IPTU de 2019 por um desajuste na lei. A lei contempla que aqueles que têm uma metragem de 54 metros quadrados no apartamento, eles têm essa isenção. Porém, a lei de Sorocaba não era específica. Ela falava 54 metros, mas contava a área social, aquela área comum que eles usam dentro do condomínio. Então, nós fizemos esse ajuste, deixando bem claro que é apenas a área interna do apartamento e assim nós vamos conseguir atender Iucarandá, Autos de Ipanema, Viver Melhor, Outro Autos de Ipanema que tem ali perto da Feira da Barganha, essas pessoas que precisam. Lembrando que essas pessoas são pessoas de baixa renda que já sofrem com falta de transporte, falta de escola, falta de saúde e ainda tem mais esse valor para pagar mensalmente. É muito ruim. A média de IPTU é de 200 reais, uma população que precisa do apoio do poder público. Estou muito feliz porque os 20 vereadores votaram favorável a esse projeto e agora passa a valer o direito dessa população que tanto precisa do apoio dessa casa. Se você quer conhecer um pouco mais do nosso trabalho, acesse o www.vereadorrodrigomanga.com.br ou pegue o telefone e ligue 3238 1132 Conte sempre comigo. E o Jornal da Câmara já está terminando. Nós voltaremos com uma nova edição na próxima semana. Continue acompanhando a programação da TV Câmara Sorocaba e acesse também nossos canais de comunicação na internet. O nosso site é o camarasorocaba.sp.gov.br e a nossa página no Facebook é facebook.com barracâmara Sorocaba. Até a próxima edição. Legenda Adriana Zanotto